Oi meus amigos, no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas, dúvidas que sempre surgem no canal porque chegam pessoas novas e as dúvidas acabam surgindo novamente. Vamos lá então? Uma das dúvidas que mais surgem aqui no canal é sobre qual material eu uso na caixinha de areia dos gatos. Ó, eu uso o granulado de madeira, tá aqui, e já vou mostrar pra vocês a marca. Antes de eu mostrar a marca do granulado, eu vou dar um close aqui no Chico, olha o tamanho que esse gato tá, gente. Olha, olha como eu estou charmoso e belo. Chico? Fala um oi pro pessoal do canal, Chico. O granulado que eu uso, gente, é esse daqui, ó. Ó. É o Ipetwoods. É a marca que eu mais gostei, eu já usei outras marcas também de granulado, mas Ipetwoods é a marca que deu mais certo. Eu achei que demora mais pra virar pó essa marca, então acaba rendendo mais. E aqui no gatil, eu uso por volta de 100 quilos por mês. São 5 sacos, não só nesse gatil como lá no estúdio e no outro lugar que ficam os idosinhos. Contando tudo, dá mais ou menos uns 5 sacos de 20 por mês. Em relação às caixinhas de areia, gente, eu não sou muito adepta àquela regra de que tem que ter o mesmo número de caixa que você tem de gatos e mais uma. Tipo, se você tem 10 gatos, você tem que ter 11 caixas. Não. Aqui eu tenho 25 gatos, aqui no gatil, onde eu tô mostrando aqui pra vocês. E eu tenho 15 caixas. Tá, aqui dentro do gatil eu tenho 12 e lá fora eu tenho mais 3. E pra mim é o suficiente. Pra mim dá super certo essa quantidade, não preciso de mais. São caixas amplas, são caixas boas que eles conseguem ter bastante espaço pra fazer suas necessidades. E eu faço a limpeza duas vezes por dia. Tem dias que faço até 3. Pra cá dá super certo. Quando os outros gatos vierem pra cá, eu vou colocar mais 4 caixas só. Ou até menos, talvez coloque umas 3 caixas. Não sei, vou ver aqui como que vai ficar o meu espaço. Mas é assim, a gente não precisa ficar seguindo a risca as regras que nos colocaram. A gente pode fazer de uma forma que dê certo. Tanto pra gente, como também pros nossos animais. Aqui, 15 caixas foram suficientes pra essa quantidade de gatos. Também pro meu bolso. As caixinhas são limpas sempre. São trocados os granulados pelo menos aí 2 a 3 vezes por semana. Que é a necessidade daqui, do lugar, né? Então, dá super certo. O que a gente não pode, na verdade, gente, é deixar assim. Vamos supor, se você tem 5 gatos e coloca uma caixa de areia só. O que que vai acontecer? Os gatos vão começar a usar demais. Vai começar a ter um certo odor. Tudo que começa a ficar muito sujo, começa a ter odor. E aí, os seus próprios gatos não vão querer usar mais. Aí, pode ser que eles vão começar a fazer xixi pra fora. Cocô pra fora. Então, você pode ter 5 gatos e 3 caixas, desde que sejam caixas grandes, tá? Não me vai colocar uma caixinha de sapato pros seus gatos entrarem pra fazer as necessidades deles. Então, tem que ser caixas grandes, espaçosas. E que sejam higienizadas sempre, né? Pelo menos, assim, eu tô falando mínimo do mínimo, uma vez por dia. Se as caixinhas tiverem um bom tamanho e forem limpas diariamente, você é que vai determinar qual que é a quantidade boa pros seus gatos. Você vai adaptar o número de caixas pros gatos que você tem pro seu bolso, de acordo com aquilo que você vai vendo que é necessidade aí no seu gatil. Mais uma dúvida é sobre a raçãozinha que eu uso aqui no gatil. Eu estou usando agora a Golden Gatos Castrados, que é aquela preta. Esse sabor aqui é frango, mas eu tenho alternado entre frango e uma nova, né? Dizem que é um sabor novo, que é o de peixe. Eu já falei dela aqui no canal. Os gatos gostaram bastante, porque ela não é um mix de peixe. Ela é só tilápia e frango. Então, os gatos gostaram. Mais essa daqui, ó, é de frango, castrados. Uma outra dúvida que as pessoas têm é em relação a cheiro de xixi de gato. Bom, hoje o meu gatil fica na minha garagem, na área externa da minha casa. Eu peguei um pedaço da minha garagem e construí o gatil. Então, hoje eu não tenho problema de xixi de gato dentro da minha casa. Eu já morei com gatos dentro de casa e tem gatos machos que marcam o território. Às vezes eles são marcadores natos, como eu sempre falo. Eles já vêm com esse hábito. E às vezes eles vão marcar porque está passando por algum problema de comportamento. Acontece, sim. Já aconteceu quando os gatos moravam dentro da minha casa. É só a gente manter a limpeza do local. Inevitavelmente, se você não limpar, vai ficar cheiro. Tem que manter a limpeza do local. Água sanitária é uma coisa que resolve bastante, mas tem lugares que não dá pra gente jogar água sanitária. O que eu fazia muito era uma mistura de álcool com essência. Existem essências que a gente compra que são essências pra você fazer cosméticos. Você compra essas essências, mistura com álcool. E aí pode até colocar um pouquinho de vinagre, que não vai dar cheiro. Você vai espirrando nos lugares que o seu gato faz xixi e está tudo resolvido. Eu nunca pensei em deixar de ter gato ou de tirar os gatos de dentro da minha casa por causa de marcação de território. E a alegria que um animal me traz, ela é muito maior do que essas coisas. E outra coisa, tem gente que não gosta de animais mesmo. Essas pessoas, quando elas vêm na nossa casa, elas vão acabar criticando porque elas não gostam de animais e está tudo certo, sabe? Quem me conhece já sabe que eu tenho gato. Não é muita gente que frequenta a minha casa. Mas as poucas pessoas que frequentam a minha casa já sabem. Se tiver algum cheiro, incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. E assim eu vou vivendo. Não dou muita bola pra torcida, não. Mas por agora, acho que é isso, né? Que são as dúvidas que sempre surgem. Não tem jeito. Passa um tempinho, surgem as dúvidas novamente. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários. Eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanham o canal, que ficam sempre até o final dos vídeos. Se você não é inscrito, vem pro lado de cada força, se inscreve aqui. Avalia esse vídeo. Se quiser dar uma força pro meu canal, pro meu trabalho, tem aqui o Apoia-se, o Pix, tudo no box de informação. Tem também o Valeu Demais. E eu te vejo daqui a pouquinho no próximo Gratidão. E eu te vejo aqui no próximo Gratidão.